Você vende brinquedos? Fica comigo porque agora a gente vai falar sobre como vender brinquedos dentro do Mercado Livre ou dos Marketplace do seu negócio. Então se você é um brinquedeiro, fica aí comigo que a gente vai falar bastante sobre essa atuação vendendo online. Eu sou o Alexandre Aguero, fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria em vendas por Marketplace de toda a América Latina. Se você não está inscrito no nosso canal, clica aqui em inscrever-se e ativa o sininho para você não ficar de fora de nada que a gente posta por aqui porque tem muita coisa boa sempre saindo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre brinquedo. Mas cara, o que eu quero bater um papo com você sobre brinquedo? Eu também atuo no mercado do segmento de brinquedo e quando a gente olha para brinquedo, a gente tem alguns pontos que são muito importantes. O brinquedo existe em várias categorias. Quando a gente olha brinquedo de maneira geral, você tem vários, 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 sub-nichos dentro de brinquedo. E aí vem o primeiro ponto de atenção ao vender brinquedos. Você tem que ficar muito atento aos momentos de sazonalidade que vários desses nichos, sub-nichos possuem dentro de brinquedo. O brinquedo é um produto extremamente sazonal, que a gente chama. Você tem um pico na metade do ano para frente, que bate em dezembro com o Papai Noel finalizando, e depois ele tende a cair, tem uma queda bem grande nos primeiros meses do ano. Que, olha ali, mas não foi assim nos últimos dois anos. Nos últimos dois anos na pandemia a curva foi maluca. A gente nunca teve uma venda igual a outubro no mês de março. Isso não existe, tá? E você sabe disso. Mesmo que você tenha só sua loja física hoje, você sabe que você contrata mais pessoas para o final do ano. Você enche a loja para poder atender. E no marketplace é a mesma coisa. Porque nos outros momentos do ano, os produtos que são muito bem vendidos, quando a gente olha brinquedo na sua essência, são produtos mais presenteáveis. O que acontece no dia das crianças e no Natal é que a maioria das crianças são presenteadas pelo seu pai no mesmo momento, né? Pelos seus pais no mesmo momento. Então isso faz com que tenha um boom muito grande. Mas a gente tem dentro de brinquedos, por exemplo, jogos de tabuleiro que são super estáveis. E uma curva muito mais estável do que a boneca. Quando você vai fazer uma análise de mercado, a gente usa hoje a Nubimax para fazer essa análise, você consegue entender, tá? De uma forma muito mais precisa, como é que é a sazonalidade da sua subcategoria dentro de brinquedo também, tá? Mas quando você olha para jogo de tabuleiro, pô, por quê? Porque o adulto compra, mais vezes. A gente compra o jogo para jogar em grupo, né? Então eu não preciso esperar uma data importante, não precisa ser aniversário do Roberto aqui. Se eu sou um cara que gosta de jogo, eu falo, Roberto, vou comprar aquele jogo lá, vamos juntar para a gente jogar, né? Vou viajar, vamos levar um jogo, vamos fazer alguma coisa. Então esses jogos compartilhados, eles tendem a vender bem. Outra linha muito interessante, são as linhas de brinquedos educacionais, né? Que também são fomentados durante o ano inteiro pelos seus pais, pelos filhos. Por exemplo, eu estou com um filho pequeno aqui. Então cada vez que ele vai fazendo um mês a mais, né? Ou vai passando os meses, ele vai tendo brinquedos que se adequam à sua idade. Então a gente vai comprando novos brinquedos, que já são estudados pelas empresas que fazem brinquedo, para que eles evoluam a criança de acordo com cada uma das coisas que eles conseguem fazer. Ou eles não quebrem, né? A gente até fez um teste comparando, né? Um brinquedo com o nosso sobrinho. Cara, ele destruiu o brinquedo porque era para dois anos e ele estava com um ano e seis. Então para ele, aquilo, a porrada, a vontade de brincar, a outra. Então você tem essa evolução dentro de brinquedos educacionais muito forte, muito agressiva, funcionando muito bem também. A gente tem a parte de brinquedos de o ar livre, né? Brinquedos que ficam ao ar livre. Você tem aqueles brinquedos que são para casa. Então você pode ter venda durante o ano todo, uma venda bem estável? Cara, sim, você vai ter uma venda estável, mas ao mesmo tempo você tem que pensar na logística disso para tomar um pouquinho de cuidado. Mas é uma venda mais estável porque ela não tem grandes oscilações gigantescas. Mas se você vende brinquedos profissionais em épocas festivas, em épocas mais puxadas, isso tende a ser muito mais procurado. Dentro desses brinquedos profissionais, a gente está falando de camelás, de capaquinho, outras coisas assim, né? Você tem reposições que também são bem interessantes para você explorar dentro do nicho de brinquedos, tá? E você conseguir ser muito agressivo. O grande ponto é, brinquedos a coleção muda muito. A gente tem que entender o que está em alta. Você tem que entender o que a criançada está gostando. Você tem que ir na Brim para conhecer a feira, para entender o que é tendência, ver o que vai sair. Você tem que saber o que a molecada, se você vende produto para a molecada, brinquedo para a molecada, o que a molecada está querendo, né? Qual o desenho que eles mais gostam, o super-herói que eles mais gostam. Isso é muito importante para você sair na frente. Ponto importante também para todo mundo pensar, é sim, né? Que o brinquedo, normalmente, ele ocupa também um pouco mais de espaço. Se você for para outras linhas mais volumosas, como cozinha, outras coisas, né? Mini berço, são normalmente tico-tico, são normalmente muito mais volumosos. E aí você também tem que entender dentro da estratégia do teu negócio, se faz sentido essa ampliação por causa de espaço dentro do seu jogo. O ponto principal é, brinquedo é muito bom. Brinquedo vende, vende muito bem. Agora o ponto, se você é um brinquedeiro do outro lado, você tem que entender que você tem uma grande responsabilidade de ir no momento de alta, extrema, ou guardar dinheiro para você sustentar a sua estrutura no momento da baixa, ou você não inflar tanto a tua estrutura no momento de alta, tá? E aí outro ponto, que é um movimento que a gente tem feito aqui com vários clientes nossos, e é um movimento que eu faço, que o brinquedo não é a primeira categoria do nosso negócio, ele vem para realmente dar o boom no lucro e ganhar dinheiro naquele momento, tá? É ter uma outra categoria mais estável sendo trabalhada. Então dentro do que você tem acesso, dentro do que você tem na sua loja, você provavelmente consegue encontrar linhas que te mantenham um faturamento médio, saudável, e você dá aquelas grandes pauladas, né? Vamos dizer assim, no faturamento, em momentos importantes, tá bom? Se você quer entender como que a gente pode ajudar o teu negócio a realmente escalar, tomando todos esses cuidados, prevendo, usando o caminho que a gente já conhece, que a gente já usou com várias empresas para atingir o resultado, vou deixar o link aqui embaixo para você falar com o nosso time e a gente entender como a gente pode te ajudar. Afinal, você vai estar caminhando com a maior consultoria em toda a América Latina para vendas nos marketplaces. São mais de 286 clientes de forma simultânea sendo atendidos neste exato momento e mais de 2,5 bilhões de faturamento por ano sendo geridos pelo nosso time só em vendas nos marketplaces. Então, clica no link aqui embaixo, vamos para cima, bora acelerar e um grande abraço. E aí E aí E aí